Vamos comigo aí, vamos pegar uns takes Vamos fazer uns takes aí Festival, outrozinho Vamos ver, ali ó, tem uma lojinha com chapéu ali Foi aqui Vamos lá Aí, aquele café do Porto Rico ali Dá pra fazer alguma coisa legal, vambora ali Então o cara ali na frente vai ficar Vertical, vamos lá, vertical Vou pegar agora a horizontal Vou pegar agora a horizontal Legal Bora Caçando takes, vamos caçar takes Ticks de cinco segundos Pô, guys Quem for dar rolê aqui Nova York Vim pra essa região do East Village Vocês tem que experimentar Electric Burrito Over there Bem ali Que coisa legal Aquele ali ó, Electric Burrito Bom Descer aqui a A White Street Vem aí, moça Essa rua Essa rua aqui, oito Sábado ela fica fechada Principalmente agora de Spring Summer É legal pra caramba aqui A bica Aaaaaaah Olha aquela moça Servindo aquela mesa ali Nena Qual foi Explicível Explicível Toninho Toninho Boa Caramba Arr R Averte horizontal. Averte horizontal. É isso aí. Acho que tá bom, né? Tá bom por hoje. Vambora. Cachorro-quente. Cara, antes de ligar. Esse cachorro-quente aqui, ó. Creeft Dogs. Você entra lá. Você compra vários tipos de cachorro-quente. Mas ele tem uma entrada ali secreta. Porque do outro lado é barro. Aí acho que você tem que falar uma senha. Não sei se tem cada dia uma senha. Fique com segurança ali. Fique ali esperando. Eu não sei direito como funciona. Mas é mais ou menos isso aí. Creeft Dogs. Vou pegar só esse último take aqui pra ir embora. Não tá muito perto. Então, olha... Vou pegar só a galera... Fim. 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 Chega, né? Vambora Pra casa Aqui tem, ó, a East Village tem muito conteúdo Vou ver um dia pra filmar esses caras aqui de skate também Aqui no meu lado direito Essa igreja aí, ó, bonita também Tchau 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 Tchau